Fala moçada, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já pedindo pra você deixar o seu like, tocar a notificação, comentar no conteúdo e se inscrever aqui no canal que é muito importante. Pessoal, a pré-temporada da NBA acabou, já é passado agora, a gente vai focar na temporada regular, porém, a gente teve um time nessa pré-temporada que chamou muito a minha atenção e talvez subiu no meu conceito, subiu no meu conceito e subiu um pouco nas minhas projeções pra essa próxima temporada, que é o Golden State Warriors, cara, o Warriors terminou invicto essa pré-temporada, jogou demais todos os jogos, teve alguns jogos, inclusive, onde o Warriors foi muito dominante e, na minha opinião, talvez o Warriors possa ser um time bem mais forte do que eu e você imaginávamos. Vou falar sobre o Golden State Warriors nesse vídeo, mas antes eu tenho um recadinho do NBLG Pass pra você. O NBLG Pass tá com uma parceria muito legal com o UOL, onde vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos da plataforma e ainda vai te oferecer um desconto totalmente especial no momento da assinatura. O NBLG Pass, caso você não conheça, é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara, lá você vê todos os jogos da liga sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E pra ter todos os benefícios que eu já te falei, 7 dias grátis e desconto especial, tudo que você tem que fazer é clicar no primeiro link aqui na descrição. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta 7 dias grátis e desconto especial na assinatura do seu NBLG Pass. Vamos lá pessoal, antes de começar a pré-temporada, olhando somente os jogadores que o Warriors tinha, eu não falaria que a equipe do Golden State seria concorrente a mando de quadra no Oeste, que seria um time pra brigar com os grandes da conferência, porém, depois de ver esse time jogar e ver as atuações e o nível de atuações que esse Golden State mostrou, eu não vou dizer que o Warriors se tornou favorito no Oeste, longe disso, mas o Golden State, cara, na minha opinião, pode vir a ser um time bem mais competitivo e bem mais forte do que eu imaginei. Eu imaginava o Golden State brigando pela sexta, sétima, oitava colocação na conferência, mas, cara, eu não contava com o dedo do Steve Kerr, né? O Steve Kerr é um treinador que, eu admito, e eu sei que muita gente também fez a mesma coisa, foi um treinador que foi subestimado nesses últimos anos, né? O Golden State não tinha um time competitivo e a gente não via um trabalho tão bom assim do Steve Kerr e a gente tinha a ilusão de que o Steve Kerr só conseguia treinar o Golden State quando tinha todo mundo à disposição, quando tinha um time forte. Porém, cara, olhando esse time nessa pré-temporada, a gente vê que o Steve Kerr é, sim, um baita de um treinador e consegue, sim, tirar leite de pedra, cara. O Golden State, se você for olhar por nomes, é um time que jogou com Stephen Curry, jogou com Draymond Green, jogou com Jordan Poole, mas nenhum jogador tão excepcional quanto o Stephen Curry, né? O Draymond Green talvez chegue o mais perto disso, mas nenhum jogador excepcional, não é um elenco excepcional. Mas o Steve Kerr conseguiu montar um ataque digno de times excepcional, um ataque que movimenta muito rápido a bola, um ataque que consegue variar muito bem o jogo entre small ball e também um jogo um pouco mais de infiltração e uma defesa forte, uma defesa sólida, uma defesa que rouba muita bola. O Steve Kerr conseguiu padronizar uma equipe que era, na teoria, bagunçada. Não tinha um padrão tático, esse Golden State era muito na mão do Stephen Curry e o Steve Kerr, pelo menos nessa pré-temporada. E eu sei que é complicado analisar times em pré-temporada, que não dá pra hypar, eu sempre falo isso, mas padronização tática a gente consegue sim analisar e consegue sim levar em consideração na pré-temporada, porque a gente tá vendo os caras jogar na temporada regular, não é possível que o time vai mudar totalmente do que jogou na pré-temporada. Então, acredito na temporada regular, a gente vai ver um ataque do Warriors parecido com o que a gente foi na pré-temporada. E esse ataque foi muito bom, cara. Gostei muito desse ataque, conseguindo não concentrar o jogo totalmente do Stephen Curry, apesar de, obviamente, ele se sobressair na pontuação, porque ele é o Stephen Curry e ele vai sobressair, mas o time se tornou um pouco independente do Curry, né? O time consegue achar outras opções e consegue variar a rotação. Essa rotação do Golden State, que pra mim já era interessante, acabou se tornando um pouco mais interessante depois que eu vi eles em ação. Porque eu achei que o André Godala, ele não estaria tão bem fisicamente como ele está. O André Godala tá muito bem fisicamente e, tecnicamente, ele continua um baita de um jogador, cara. Continua fazendo um papel de point forward muito bem feito e continua sendo defensor fora dos padrões. Defensor muito bom. Outro cara que chamou muita atenção foi o Otto Porter Jr., tá? O Otto Porter é um cara bom, é um jogador que sempre foi consistente e continua sendo, entregando seus 15, 14 pontinhos por jogo. Gostei muito, é uma peça boa pra vir do banco, mas que vai concorrer diretamente na posição com o Andy Riggins, que não fez uma pré-temporada tão boa assim, tá? Isso tem que ser dito. Não sei se afetou um pouco toda a polêmica que ele passou da vacina, mas ele não jogou bem a pré-temporada e o Otto Porter jogou muito bem. Então, essa rotação, e obviamente, né, gente, tem que falar do Jordan Poole, né? Baita pré-temporada que o Jordan Poole fez. Na minha opinião, ele foi o MVP dessa pré-temporada, foi o melhor jogador, apesar que o Curry também finalizou muito bem, fazendo 41 pontos contra o Blazers, mas o Jordan Poole foi muito bom, cara. Eu não tinha expectativa nenhuma com o Jordan Poole e o cara realmente mostrou um basquete de alto nível. Tomara que ele consiga manter pra essa próxima temporada, porque ele vai ser uma peça muito importante vinda do banco desse Golden State, né? Porque a gente tem que pensar que o banco do Golden State não é um banco pontuador, né? Vai ter o André Godala, vai ter o Kevin Looney, vai ter o Bozismari, o Kuminga provavelmente vai vir do banco. E nenhum desses caras é um scorer nato, né? O Jordan Poole talvez pode ser esse líder em pontuação vindo do banco, uma espécie de Jordan Clarkson do Golden State Warriors. E se ele conseguir fazer seus 16, 17 pontinhos pro jogo, algo que eu acho que ele vai conseguir, inclusive, o Jordan Poole pode sim ser concorrente a sexto homem da temporada, viu? Eu descartaria ele totalmente antes de ver ele jogar na pré-temporada, mas agora vendo o nível que ele tá e a concentração que ele tá, um jogador focado, gostando muito do que eu vi, gostei muito do que eu vi dele, hoje eu já não acho um absurdo ele ser cotado a sexto homem, tá? Talvez até MIP, talvez até Motion Proved Player, não seria uma surpresa tão grande sim, tão grande não. Então, apesar de que eu falei nas minhas previsões que o Jordan Poole não teria chance, eu assumo isso, tá? E eu tô disposto, tá? Se o Jordan Poole fazer uma baita temporada, chegar aqui e falar que eu errei. Porque, pô, a maior burrice que tem é você não assumir que você errou e você não mudar de ideia, tá? Só idiotas não mudam de ideia. E eu mudo de ideia sim. Se eu acho uma coisa antes de ver o cara jogar e depois que ele joga ele me surpreende, eu vou vir aqui e falar, eu não vou ficar aqui mantendo o meu argumento falando que o cara não tem como evoluir. Seria burrice eu chegar aqui e falar que o Jordan Poole não vai evoluir. Pô, o cara jogou pra caramba a pré-temporada, por que eu não vou me animar? Então, o Jordan Poole foi uma peça muito boa, me surpreendeu e ele pode ser muito importante nessa próxima temporada regular. O Golden State, cara, falando agora sobre o que eu espero, o que eu acredito que a gente vai ver do Golden State, é um ataque bem móvel, tá? É um ataque bem versátil. O Steve Kerr abusando muito do banco, colocando muito belica pra jogar em situações de small ball. Ele que fez também uma ótima pré-temporada. Então, cara, parece ser um ataque bem difícil de ser marcado. E tendo a individualidade do Stephen Curry, que promete jogar no mesmo nível que jogou no último ano, cara, esse ataque do Golden State pode ser um ataque bem difícil de ser marcado, viu? Ainda mais com a volta do Clay Thompson, dependendo do jeito que ele voltar, o nível que ele tiver, cara, esse ataque do Golden State pode ser muito difícil de ser marcado. E falando da defesa, cara, a defesa do Golden State também não pode ser descartada, porque é um time que tem defensores de elite no elenco, né, cara? Tem o Drummond Green, que é um dos melhores defensores da liga, né? Com a volta do Clay Thompson, terá o Clay Thompson, que é um dos melhores também. Tem Jonathan Kuminga, que é um ótimo defensor. E Godala, que é um baita defensor. Otto Porter não é nenhum primor defensivo, mas ele sabe defender. Com a volta do James Wiseman, também é um bom protetor diário. Então, esse time do Golden State, cara, vendo o que o Steve Kerr conseguiu fazer e projetando que ele vai conseguir tirar ainda desse time, cara, é um time interessante. É um time bem competitivo. Gostei do que eu vi desse Golden State. E, na minha opinião, cara, acho que é um time que vai passar longe de play-in, tá? Com o elenco que tem e o basquete que tá jogando. Novamente, cara, o elenco do Golden State não é um elenco pra ser campeão. Não quero deixar isso muito bem claro. Mas é um elenco melhor do que muitos achavam, do que eu próprio achei, tá? Poderia ser melhor se o Golden State não tivesse dispensado o Avery Bradley, tá? O Warriors dispensou o Avery Bradley, não entendi porquê. Dispensou o cara, acho que ele poderia ser uma peça importante, mas tudo bem. Mas é um elenco bom, tá? Pode ser um time pra brigar, sim, no top 5. Principalmente porque o Clippers vai estar desfalcado do Kauai. O Clippers não fez nenhum jogo absurdo nessa pré-temporada. Já o Warriors fez alguns. Fez dois jogos incríveis contra o Blazers. Fez dois jogos incríveis contra o Lakers. Fez um jogo bem duro contra o Denver Nuggets. Então, esse Warriors é um time pra gente ficar de olho. É um time melhor do que eu achei. É um time melhor do que muitos acharam. E é um time que se deixar, que se der espaço, como a Conferência Oeste deu espaço pro Suns na última temporada, esse Warriors pode chegar. Ainda acho que é um time pra primeira rodada de playoff. Não vejo esse time passando da primeira rodada de playoff. Mas, é um time que na temporada regular, se deixar chegar, é um time perigoso. Steve Kerr tá fazendo um ótimo trabalho com esse elenco. É um ataque muito bem treinado. É um ataque que tem muitas opções táticas. Não é um ataque poderosíssimo, como é o ataque, por exemplo, do Brooklyn, como é o ataque do Suns. Não é. Mas, é um ataque bom. Que tendo o Stephen Curry num nível absurdo que eu acredito que ele vai ter nessa temporada, pode dar muito trabalho. Golden State é um time melhor do que eu achei. E, uma coisa eu garanto, o Warriors pode não competir por título, pode não competir por semifinal de conferência. Mas, pode competir pra ser um dos times mais carismáticos dessa temporada, um dos times mais gostosos de ver jogar. Porque é um basquete bom. É um basquete dinâmico. Lembra um pouco aquele Golden State de 2015, né? Que tinha uma movimentação de bola muito rápida e abusava na bola de três. Acredito que vai ser isso que vai acontecer com esse Golden State. Principalmente enquanto o James Wiseman não voltar, que aí o Steve Kerr vai ter que jogar mais no small ball mesmo. Então, tô animado com esse Golden State. Se eu fosse torcedor do Warriors, eu estaria animado também. Não estaria iludido. Não iria acreditar que esse time vai brigar por título. Não é pra isso. É demais cobrar isso do Golden State. Mas, é um time que promete jogar um basquete muito mais agradável do que jogou no último ano, onde era totalmente dependente do Stephen Kerr. Steve Kerr fez um baita trabalho de pré-temporada. Jordan Poe é uma peça que se sobressaiu e chegou como um reforço muito grande pra esse time. E André Godala promete, sim, voltar a ser esse jogador de confiança do Steve Kerr, tá bom? Então, ó, quero saber sua opinião sobre o Golden State, o que você acha do time. Também se animou com a equipe na pré-temporada? Também tá animado pra essa temporada regular com o Golden State? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Avalie o vídeo com o seu like. Compartilha ele. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo novo. É muito importante realmente você se inscrever. E não mais é isso, viu, gente? Dá uma conferida aqui na descrição que tá o link do Switch Podcast, que é o podcast aqui do canal, onde eu falei sobre os destaques da pré-temporada no episódio de hoje, viu? Então, dá uma conferida que eu tenho certeza que você vai curtir demais. E também tá o link do Time Out Podcast, que é o podcast que eu tenho com o Yuri Fonseca, onde a gente recebe convidados pra bater um papo também, é bem legal. Vale a pena conferir. E não mais é isso, viu, gente? Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Abração e tchau, tchau. Olho nesse Golden State.